A CIDADE NO BRASIL Despedido de omissões, largo raiva em papéis Discurso concluídos pela revolta são traduzidos Geralmente dirigidos, até manobra oprimidos Divididos e submetidos, a escolhas obrigatórias Proibidos e reduzidos, na obtenção de vitórias São notórias represálias com que temos de arcar Metade dos nossos bens são para o Estado nos tirar Políticos com abundância de africanos em cada fio de cabelo Todos prometem boemas, o resultado nem vê-lo Petrificam teamente com o mesmo vinho arriscado São noites fotocópias, desde o chacha ao penteado É o fardo do capitalismo que atrai demasiado Demorar não é opção, tens de ser determinado Empinhado, renegado, obstinado, revoltado E com vontade própria, andar sempre de braço dado Eu sou dado, mas cuidado, por favor não confundir Eu sou daqueles que não dá o cu para na vida subir Dão fãs ao manifesto, sentimento de protesto Não vacila que eu preste, atenção ao que detesto Conteste, ditaduras, dois privas das censuras Sem currículo de estudantes, mas estudantes culturas Apoiando de almas puras que não perfuras com subornos Chegou agora a altura de mostrar quem nós somos B.S.K. Movimentos em revolução Trazemos oposição, poesia de intervenção B.S.K. Movimentos em revolução Mantemos a posição, gritando pela união B.S.K. Movimentos em revolução Trazemos oposição, poesia de intervenção B.S.K. Movimentos em revolução Mantemos a posição, gritando pela união Estão sentados, à espera que eles tragam os ordenados Enfocados em algoritmos, tentam manter-se arredondados Com contas atrasadas, rendas de algumas casas Até as empregadas, mal pagas são suas craves Ao meio que teve, têm tudo, no fim não têm nada Dirão de um bom sustado, uma paca emprestada Mano, é tudo ou nada, vontade é sobreviver E mesmo os ricos nesta vida têm de lutar para vencer Não é só ver, querer, ter e poder logo a estala Alguns têm de se foder e dar o grupo para ganhá-la Mas quando se fala em notas, carros ou até motas Tentam-te pressionar, comprando aquilo que tu gostas Têm respostas pelas costas, tão facadas, tu nem notas Todo rico é filho da puta, só se interessam pelas notas E apostas que eles o fazem, trazem que recaminem Mas dão paleta de educados, mas na verdade são maus exemplos Cacemos neste esquema que se vivemos por todo lado Invade nesta sociedade, consumismo e mercado Já estou cansado de ver estas merdas, se tu prezes Com os carros, muita guia, só para isso é que tu prezes Queres só festas, muitas festas, drogas e pernas abertas A nossa vida é só curvas e tu só queres a reza Só desprezas e renegas, tens monges, ideias cegas Não deixeis para o nosso lado, quiser ponto nas nossas regras DSK, movimentos em revolução Trazemos oposição, poesia de intervenção DSK, movimentos em revolução Mantemos a posição, gritando pela união DSK, movimentos em revolução A vitória, verso- vital enjoyed Diana Bryan, trkle